Olá, eu sou Chiemi Yamashita e falo sobre Motainai. É uma visão japonesa sobre desperdício e eu sou uma caçadora de desperdícios. E nessa minha jornada, um dos desperdícios mais citados, relacionamentos e networking, que é a continuação dessa história. As pessoas se percebem que não sabem fazer networking e estão desperdiçando seus relacionamentos. Olha, eu vou fazer um desafio. Tudo o que te falta hoje, pode fazer a lista aí, está faltando dinheiro, está faltando trabalho, está faltando reconhecimento, está faltando namorado. Tudo o que te falta é que você desperdiça. Talvez uma das bases sejam os relacionamentos. Se você não está conseguindo gerenciar ou identificar os relacionamentos aí. E aí, para falar sobre isso, eu trouxe aqui a Raquel Rodrigues. Olá. E a gente está aqui num lugar bem bacana, pela Mariana, que é um co-working. Como chama aquele co-working? Clube de negócios da minha amiga Laura Gurgelo. Que concedeu esse espaço por causa do networking, do relacionamento. Por causa do networking, exatamente. Eu falei, a gente precisa de um lugar para gravar. Ela falou assim, tem um lugar. Pode deixar comigo. Você já, só para falar aqui sobre relacionamento e como é a vida de Raquel Rodrigues. Ela, Raquel Rodrigues é um gênio da lâmpada, de Aladim. Porque, sabe aquele gênio da lâmpada? Você esfrega e você pensa num desejo. O desejo se realiza. Uma pessoa que sabe fazer relacionamento, acho que tem esse poder aí, de ter um gênio na lâmpada. Mas, Raquel, a gente é uma amiga há uns oito anos. A gente se conheceu no bem-vindo. E na época, a gente começou os nossos negócios juntas. Verdade. Uma coisa muito interessante. Eu identifiquei que a minha vocação é enxergar desperdício e ajudar as pessoas a perceberem os seus desperdícios. E como o Tainá é aprender a eliminá-los. E você, na mesma época, também descobriu a sua vocação. Que era conectar pessoas e ensiná-las sobre networking. Fala um pouquinho pra mim o que são... Então, a base do networking são os relacionamentos. Então, me conta. O que é, pra você, relacionamento? O poder do relacionamento. Bom, vou começar citando uma frase que não é minha, também não sei o autor, mas acredito que vocês já tenham visto. Que é, gente precisa de gente pra ser gente. Então, quando a gente nasce, bebezinho, né? Qual é o nosso primeiro contato com o mundo? É uma pessoa. Ah, gente. São os paparazzis. Os paparazzis. E o pessoal já descobriu que a gente tá aqui. Já tá todo mundo aqui pra filmar a gente. Pra depois falar, olha quem tá entrevistando, né? Vida de famoso é assim mesmo. Então, assim, quando a gente nasce, o nosso primeiro contato com o mundo é uma pessoa que é a nossa mãe. E aí a gente vai aprendendo sobre o mundo através das pessoas que a gente tem na nossa família. Depois, mais sobre o mundo quando temos nossos amigos, vamos pra escola. E aí quando a gente expande e amadurece. Só que chega uma fase que eu vejo que as pessoas, elas negligenciam isso. Ou elas não entendem o poder. Então, por mais que a gente fale de tecnologia, inteligência artificial, mas por trás de tudo tem uma pessoa. Se você vende, se você escolheu uma faculdade, se você tá fazendo um projeto, ou você tá fazendo pra alguém. Não é só pra você. Você não faz pra você simplesmente. De alguma forma você mostra... Ah, eu fiz só pra mim. Mas você mostrou pra alguém. Você quis que alguém tivesse a oportunidade de ter acesso àquilo lá. Talvez por uma vontade de reconhecimento, ou por feedback. Mas no fundo, é pra alguém. É pra alguém. É pro outro, né? Então, quando a gente entende isso, eu começo a perceber que se eu construir bons relacionamentos ao longo da minha vida, e não é quantidade, é qualidade dos relacionamentos. Se eu tiver uma... Eu falo assim, a ideia é a gente não criar uma rede de contatos. Criar uma rede de proteção. Porque quando a gente tem as pessoas certas, e a gente se sente protegido, no momento de dificuldade, no momento de dúvida, eu vou recorrer à minha rede, vou recorrer a essas pessoas, e eu vou ter essa base, vou ter esse apoio, vou ter esse ouvido. Às vezes, o que a gente precisa é de uma palavra de apoio. Não é dinheiro e tal. Às vezes, a gente precisa de um conselho. Na nossa rede, a gente tem isso. Uma pessoa em que a gente possa confiar. Exatamente. Então, as pessoas acabam olhando, às vezes, pra um lado assim, ah, eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, mas não expandem a sua consciência nesse sentido, de que quando eu tenho uma rede forte, sim, eu vou ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos, porque eu vou comprar, eu também vou dar um conselho, eu também vou ajudar, e elas vão me ajudar a alcançar os meus objetivos. Eu quero fazer uma viagem. Tem pessoas envolvidas. Então, você precisa, de repente, vender se você tem um negócio, você precisa trabalhar pra ter o salário, pra guardar esse dinheiro, né, reservar o dinheiro pra fazer viagem, você vai ter agência de audiência, mas você vai pagar o avião, tudo isso tem pessoas envolvidas. Então, não tem como falar assim, ah, eu vou do nada. Ah, vou pegar minha moto e vou fazer norte-sul de um país. Você vai encontrar gente. Você vai falar com pessoas, você vai trocar um serviço, você vai consumir, você vai, sei lá, fazer miçangue e vender, mas tem gente envolvida. Então, quando a gente olha pra essas pessoas, e a gente olha pra gente também, o que eu quero da minha vida, o que eu tenho de valor pra oferecer, que é uma pergunta que as pessoas um pouco se fazem, quais são meus talentos? Então, assim, o que eu posso entregar? O que eu quero? Quais são esses meus objetivos? E quem são, então, as pessoas que vão fazer parte desse meu momento? Eu chamo de contexto, desse meu contexto. Porque o contexto muda, né? Mas desse contexto, quem são as pessoas? E é super natural, porque aí vem as pessoas certas, depois elas vão nos momentos delas, mas a gente tem essa confiança, né? Porque a confiança não tem um, como é que eu vou dizer assim, uma régua de tempo. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente confia nessa pessoa e vive uma experiência boa com ela, não pode ser humano sem falar com ela. Quando a gente fala, é como se tivesse sido ontem. Nosso cérebro não faz essa distinção. Então, às vezes, as pessoas ficam sofrendo, precisando de um conselho, precisando de uma atenção. Ela conhece a pessoa, mas porque fica um monte de tempo sem falar, não vou falar, fica com vergonha e tal. Então, a minha proposta é mostrar isso, que a gente pode, sim, construir uma rede que seja com vínculo genuíno, de conexões verdadeiras. Por isso que chama conexões verdadeiras. Por isso que é conexões verdadeiras, para que a gente possa, então, acessar essas pessoas sempre e também que elas possam nos acessar sempre que elas precisarem, numa energia, numa vibe de construção, de crescimento, de colaboração, que seja produtivo, que seja lucrativo para todo mundo e, em especial, bem divertido. Eu vejo muito isso, as pessoas, o que mais gera desperdício no mundo é a desconfiança. Então, qual é o antídoto? Estabelecer relacionamentos confiáveis. E aí, para fazer isso, que eu acho que é um caminho que você pode aprender sozinho, errando e aprendendo, errando e aprendendo, ou você pode ter um profissional que te ajuda, um profissional que te orienta dentro desse caminho, porque ele já tem anos de estrada e agora você mostra esse caminho para a gente poder estabelecer a partir de agora. Não desperdiçar mais esses recursos em relacionamento e começar a criar... Aí eu achei lindo a rede de proteção. Eu achei... É uma rede de proteção. Maravilhosa essa ideia. A gente fala, aí eu tenho uma rede de... Eu tenho uma rede de contatos. Eu tenho uma rede de proteção. É, uma rede de proteção. E eu queria... E aí, falando sobre a rede de proteção, eu queria que você falasse sobre a comunidade. Me fala sobre essa comunidade agora que você está... Bom, dentro dessa minha experiência, o que eu percebi, a gente estava conversando um pouquinho disso antes, é o quanto a gente precisa olhar para dentro, né? De novo. Nossos trabalhos são muito ousados. Tanto o meu quanto a da Raquel. Então, assim, para uma rede ser forte, começa com a gente. Se eu não estiver disposto, se eu não tiver interesse, se eu realmente não quiser dedicar tempo, não vai acontecer, não de uma forma tão forte. Claro que todo mundo faz networking, todo mundo tem seus relacionamentos, todos nós, desde sempre. Mas, para que isso tenha uma intencionalidade, eu preciso olhar para mim e querer fazer. E o segundo ponto, que é um convite, que é justamente que as pessoas podem nos ajudar, é o quanto eu quero ter uma vida extraordinária. E o que é uma vida extraordinária? A vida é que eu vivo com autenticidade, que eu tenho independência financeira, que eu tenho flexibilidade, que eu entrego valor para as pessoas, que eu consigo cuidar de mim, das pessoas próximas, mas eu também consigo ajudar as pessoas com os desafios delas, né? Então, fazer esse ganha-ganha com o universo. Então, eu entrego meu valor, eu tenho reconhecimento e retorno, eu faço o diferente, eu não preciso fazer o que todo mundo faz, eu faço aquilo que eu tenho vontade, da melhor forma, porque eu tenho controle sobre a minha vida. O que não significa menos problemas e menos desafios, significa uma outra visão, onde você alcança a paz de espírito, onde você tem mais harmonia, mais criatividade, fica menos doente. O que eu preciso fazer para ter uma vida extraordinária? Olhar para a vida e ver o que você quer. Quero viajar duas vezes por ano, eu quero ter um negócio lucrativo, e aí fazer o que tem que ser feito, pagar o preço para isso. De sair da manada, que eu chamo, de sair do senso coletivo, de tem que ser assim, tem que fazer, tem que seguir, tem que ir, e realmente ter a vida que você quer. Então, a pessoa chega nesse momento, ela tem esse entendimento, ok, Raquel, quero ser uma pessoa... Quero ser uma pessoa extraordinária, que vai desencadear em conexões poderosas. Eu quero ser uma pessoa extraordinária. E aí, a média das cinco pessoas que a gente convive, como é que vai ser essa história? Aí eu criei, então, uma comunidade, né? Eu tenho duas vertentes, então eu tenho uma comunidade gratuita, que é no aplicativo Telegram, que eu quero tornar, realmente, minha intenção é tornar a maior comunidade de pessoas extraordinárias do Brasil. Eu quero que as pessoas... Qual o benefício de participar de uma comunidade? Bom, primeiro, estar junto de pessoas com os mesmos interesses. É a média, né? Então, assim, mais pessoas com os mesmos interesses, pessoas com conhecimentos diversos, com redes diversas, colocando a disposição ali do grupo. Eu quero realmente criar uma comunidade onde eu me sinta pertencente, onde cada um é importante para o outro. E dali eu vou tirar a... Vou conseguir atender as minhas necessidades. Então, ah, eu preciso de uma indicação, eu quero fazer negócios, eu quero um aprendizado e tal. É uma comunidade para isso. Onde eu possa compartilhar minhas histórias, né? E ter, realmente, esse apoio. Onde eu possa também oferecer o meu valor e poder desfrutar, né? De tudo que essa boa rede vai proporcionar e com a minha curadoria e conteúdos. Então, além de tudo, eu solto pílulas lá, conteúdos exclusivos, sacadas, tem lives, como é que é. Ah, eu chamo... É, tem acesso à agenda com antecedência, né? Então, tem aí um benefício. É uma comunidade, eu explico tudo direitinho, né? Agora, se você quiser ser desenvolveira, e falar, ah, legal, aquela comunidade é bacana, mas eu quero aprender mais sobre isso, que é o extraordinário. E eu tenho o Clube dos Extraordinários, que já é um clube online, justamente para que as pessoas aí, tipo o Netflix, né? Pagam uma mensalidade, tenham acesso a aulas, workshops com especialistas, mentoria e tal. Mas, no fundo, é... Acho que a gente chegou num ponto da humanidade, onde a gente já sabe que a gente não precisa mais viver como na era industrial, onde as pessoas conduziam a nossa vida. que era o que tinha, era como era, né? Então, nossos pais, ah, para você ter uma vida boa, vai ser médico, dentista, engenheiro, advogado. Então, hoje a gente... Nós temos aqui uma caçadora de desperdício, uma especialista em networking. A gente sabe que a gente pode... Porque a gente está inventando a nossa profissão. A gente está inventando. Só que ela não é inventada porque a gente é... Não. Não, é porque a gente entende os nossos talentos, a gente entende que pode... E enxerga uma demanda. E enxerga uma demanda. E, da mesma forma, a gente consome de outras pessoas que têm habilidades que nós não temos. É. E essa troca é muito rica. Então, você é o seu maior ativo, então queira ser uma pessoa extraordinária. e sua rede é o seu maior patrimônio. Então, queira cuidar dos seus contatos, das suas conexões, das pessoas a sua mão. Nossa, acho incrível. E queria... Vou confessar uma coisa aqui. Eu sou conhecida como caçadora de desperdícios. Agora, quando que eu criei esse slogan? Até outro dia, eu estava conversando com um cara de marketing. Ele falou, pô, caçadora de desperdícios, muito bom. Quem criou isso para você? Eu falei, quem criou? Fui eu mesma. Mas, aí eu fui lembrar. Foi num evento seu. Você acredita? Um happy hour. Eu fui num happy hour da Raquel. Raquel, já foi uns dois anos fazer uns happy hours. E... Foi uns dois anos? Quatro anos. Quatro anos que ela faz happy hour. E quarenta edições até agora. Todo mês, tinha um encontro com empreendedores para a gente começar a praticar esse negócio do network. Só que aí, o que ela faz? Tinha um pitch de um minuto. Todo mundo que vai, ela dá o pitch de um minuto para a pessoa se apresentar e usar aquele um minuto de uma forma sem desperdiçar, né? Então, você tem que chamar a atenção. E aí, ela leva os alunos dela, que ela já treinou o pitch. Ela tem um negócio aí, um workshop, que é o pitch, né? É a oficina de pitch. É a oficina de pitch. Que ela ensina as pessoas a se apresentarem. E aí, eu participo de vários eventos, eu vejo o pessoal desperdiçando. Ah, a hora de apresentar, a pessoa não sabe se apresentar e perde aquele momento de holofote. E eu falei, ó, tá precisando conversar com o Raquel? E aí, os alunos dela, todo mundo ali treinado. E eu pensei, eu falei, ah, não posso ficar por baixo, o que eu vou falar? Se eu falar assim, ah, eu dissemino motard, não vai fazer diferença nenhuma. Aí depois eu falo assim, ah, eu sou uma estrategista social, não vai fazer diferença nenhuma. Eu falo sobre, eu falei, gente, eu preciso, pensa, time, pensa, e a roda vindo, daqui a pouco era eu. Eu, pensa, time, pensa, que você precisa ser uma coisa assim. você precisa chamar atenção, porque a gente tem que chamar atenção, tem que causar uma curiosidade. Eu falei, time, pensa, pensa, aí já tava quase no meio aqui, caçadora de desperdício. Aí eu levantei, falei assim, meu nome é Tchemi Amashita, eu sou uma caçadora de desperdício. Nessa hora, todo mundo olhou pra mim e ficou assim. Aí eu falei, opa, é isso aí. Então, graças a, me botou na fogueira e saiu aí o caçador de desperdício. Eu queria te contar essa história que ninguém sabia, né? Não. E eu já fiz também o workshop da Tchemi e eu olho isso muito pra minha vida, assim, onde eu tô me desperdiçando. Porque são momentos, né? Então vale essa reflexão o tempo inteiro, né? Será que eu tô me desperdiçando? Tô desperdiçando meus talentos, eu tô desperdiçando meu tempo, tô desperdiçando dinheiro, né? O que eu tô desperdiçando? Então, às vezes, a gente tá vivendo uma vida mediana, porque a gente nem olhou o que a gente tá desperdiçando da gente. E eu acredito que nós todos somos muito mais do que a gente acredita que é. Nós somos extraordinários. Extraordinários. E a gente tá vivendo uma vida ordinária, de desperdício, e pode ter uma vida... Exatamente. Extraordinária. E imagina, quanto mais pessoas nessa vibe no mundo, mais bem a gente faz. Mais a gente ajuda os outros, quem não tem a condição ainda de ter esse nível de consciência, a gente faz melhores empregas, a gente muda realmente o nosso ambiente, e eu acredito que a gente muda o mundo. Eu sou super positiva e otimista, porque eu acredito no ser humano em especial, e não só na política, na economia, eu acredito no poder do indivíduo. E quanto mais indivíduos se despertarem nesse momento, acho que eles podem... Ah, Raquel, mas é difícil, eu não tenho oportunidade. Cara, tem só rede. Cara, se conecta comigo. Isso. Conexões verdadeiras no Instagram. Porque eu acredito nisso, eu faço isso pra mim, eu não aceito menos que o extraordinário. Eu acho que é. E eu estava conversando com a Raquel agora, o tipo de trabalho que a gente faz é muito ousado. Nós somos muito ousados. Olha as mulheres. Nós somos muito ousadas. A gente tem muito essa questão. Por que é muito ousado? Porque quando a gente pensa assim, ah, preciso vender mais, eu preciso... É olhar pra fora, né? E quando a gente se propõe a falar, vamos eliminar o desperdício, vamos aumentar a qualidade das conexões, das conexões verdadeiras que você tem, a gente está fazendo um convite pra você olhar pra dentro. E quem é que quer olhar pra dentro? Quem é que tem coragem de olhar pra dentro? Então, nós somos muito ousadas com a nossa proposta aqui na base, profissionalmente, porque a gente faz esse convite das pessoas que já decidiram. Não quero mais eliminar. Eu não quero mais desperdiçar. Chega de desperdício. Aí tem que se conectar comigo. Exatamente. Eu sou o quê? Caçadora de desperdício. Aí eu te ajudo a sair dessa vaia. E pessoas que falaram, eu quero aprender a me relacionar, a formar uma rede de relacionamento saudável, construtivo, uma rede de proteção. Como é que eu faço isso? Aí tem que se conectar com quem? Raquel Rodrigues. Nós somos mulheres ousadas, sim, que acreditamos nesses caminhos e não tem o maior prazer de poder acolher, te apresentar pessoas maravilhosas, te mostrar as estratégias, te ajudar nesse caminho. Eu acho que é isso, né? O mundo de colaboração, o mundo em que a nossa vocação é colocada no mundo de uma forma concreta. Então, são vocações que a gente tem. Eu tenho uma vocação. Além dos meus amigos. Foi tão bom pra minha vida como pra sua que era bom demais pra ficar só com a gente. Eu acredito que nós estamos vivendo esse momento de despertar. Porque quando a tecnologia vem, sim, a gente tem medo desse futuro, mas a tecnologia ela tá vindo muito pra tirar da gente o operacional, aquilo que a gente nem tem que pensar direito pra fazer. Nós somos obrigados agora a pensar. mas a gente tem que começar a olhar pra nossa vida porque aquele dia a dia da mesmice e tal e realmente entender que nós somos poderosos. Nós somos mais do que isso. Somos mais. Somos criativos. Somos colaborativos. Somos divertidos. Somos bons. Podemos ser melhores. A gente pode se desenvolver. A gente pode aprender novas habilidades. A gente pode ajudar as crianças com educação. formar novas bases. Já estou. Já estou. Já estou fazendo meus formadores. Meus caçadores de despedir com os projetos sociais com os jovens. Já estou com isso. Então a gente começa e esse incômodo desse futuro muito tecnológico e também como as relações elas se expandiram pela tecnologia mas como elas também se afastaram pela tecnologia esse é um momento pra mim muito rico de reflexão de compromisso com você mesmo com seus resultados com a vida que você quer ter e se apoiar nas pessoas certas pra que isso aconteça de uma forma muito mais branda e fluida. Eu acho que os desafios eles estão aí pra trazer aprendizado e quando a gente está junto a gente além de mais longe vai melhor e ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada Raquel. Obrigada por esse bate-papo. Adorei. Gente siga a gente pelas redes sociais ela tem um canal no YouTube eu também tenho um canal no YouTube venha participar dessas comunidades espero que tenha sido útil pra você. Até mais. Beijo, beijo.